519-62182-17, Instituto de Ginecologia Doutora Maria Aelma, compromisso com sua saúde, Avenida Fernando Bezerra, 530, Ouri Curie. Jornal da Cultura, você sempre vem formar. 12 horas e 6 minutos, boa tarde, está no ar o Jornal da Cultura, o mais completo programa jornalístico da região, com o comentário político e esportivo de Sebastião Guitarra, na técnica o Everton Silva e na apresentação de Fábio Souza. Jornal da Cultura, você sempre vem formar. Ele trabalhou por muitos anos na agricultura, hoje é professor do município de Ipubi e também escritor. Sempre foi militante político de esquerda e em 2008 foi candidato a prefeito lá na cidade de Ipubi. Conversa agora com João Rodrigues, candidato a deputado estadual pelo PSOL. Boa tarde, João. Boa tarde, amigo Fábio. Boa tarde, Sebastião Guitarra, Everton. E boa tarde a toda a população da região do Araripe, do meu querido Araripe. Bom, o senhor foi candidato a prefeito em Ipubi, né, lá em 2008 pelo PT. Qual o motivo levou a deixar o partido, né, o Partido dos Trabalhadores, ingressar no PSOL? Veja bem, em 2008, quando eu fui candidato a prefeito, o partido, de uma certa forma, me abandonou, né, não apoiou a minha candidatura. E a gente, não foi só comigo, isso a gente tem o histórico do PT, que tem aqueles coronéis que só querem que todos os demais vá fazendo as suas vontades. E aí aconteceu comigo, talvez parecido com o que hoje está acontecendo, aliás, aconteceu este ano, com Marília Reis, né, a gente estava aí vendo ela com grandes possibilidades de eleição para governador, e de repente o próprio partido vetou a sua candidatura. E foi assim que eles tentaram fazer comigo, e eu não podia permanecer num partido que não queria que eu ficasse militando dentro da minha cidade, né, porque eu tinha que ser um militante para fazer as campanhas eleitorais deles, mas na hora que eu me dispus a ser candidato, que a parte da população de Pupi necessitava de um candidato para concorrer, porque eu acho que é antidemocrático, uma candidatura única em uma cidade, e foi para evitar esse fato que eu acho que é antidemocrático, que eu entrei como candidato para dar suporte à democracia, para dar oportunidade às pessoas de dizer não ao que era prefeito e que se candidatou à reeleição, né. Então, o partido falhou comigo, no meu ponto de vista, e em seguida eu me afastei do partido e também me afastei por um tempo da política. E de lá para cá o senhor realmente não foi mais candidato. Chegou a acordar o seu nome a ser candidato a vereador, mas depois o senhor retirou a candidatura, né. Por que aconteceu isso aí nesse meio tempo? Eu não cheguei a retirar a candidatura, eu apenas fiquei registrado, mas eu fiz campanha e depois me ausentei. Depois de 2012, me ausentei totalmente. E agora, com essa situação atual, né, a gente começou a analisar, todo mundo descrente da política, todo mundo revoltado com a situação pós-golpe, né, do golpe contra a nossa presidenta Dilma, depois as reformas trabalhistas, reforma da Previdência, lei de terceirização, tudo coisas que vem procurando oprimir o trabalhador cada vez mais, procurando, falando no popular mesmo, escravizar o trabalhador, né. É essa visão que eu tenho, que todas essas leis de reformas aí são para escravizar o trabalhador. Então, foi com isso que eu resolvi começar a participar dos debates e coloquei e aceitei também o convite do PSOL, através do meu amigo Adalberto, de ser candidato a deputado estadual pelo PSOL, para fazer essa parceria com ele aqui na região do Arari. Bom, então, o senhor hoje faz parte de algum grupo político lá na cidade de Ipubi, como é que o senhor representa hoje realmente na cidade de Ipubi? Na realidade, os grupos políticos de Ipubi, aqueles que sempre militaram mesmo, hoje estão todos praticamente na mesma coligação. E eu, em termos de política, de grupo político, de militantes políticos, eu me encontro praticamente sozinho, porque cada militante ali, na realidade, eles procuram recursos financeiros para trabalhar, para representar um candidato. E eu tenho pouquíssimas pessoas comigo nesse sentido de cabo eleitoral. Eu não formei grupo político. O meu trabalho vai ser diretamente com o povo. Ainda bem que, graças a Deus, a população está recebendo bem a notícia. As pessoas começaram a falar que realmente, finalmente, tem alguém em quem votar, que não sejam os que sempre vieram buscar o voto e depois sumiram. Então, o espírito de mudança está nas pessoas. E eu estou acreditando nisso, sem nenhum grupo político, sem nenhum apoio empresarial, mas com o apoio da população. E o que foi que lhe motivou aí? Porque, como o senhor já está falando aí, o senhor se afastou um pouco da política, mas agora está retornando para ser candidato a deputado estadual. O que é que lhe motiva aí para ser o candidato lá de Bumbi, daqui da região do Araribe? A motivação maior é justamente essa falta de representatividade do trabalhador, a falta de representação. O trabalhador não tem, não se sente representado. Hoje, na Assembleia Legislativa, o trabalhador não se sente representado no Congresso Nacional. E a gente não pode cruzar os braços num momento desse e deixar que a elite continue mandando e desmandando, fazendo o que quiser com a nossa vida. Como o lema do pessoal é esse, é nada de mim sem mim, né? Quer dizer, toda discussão que diz respeito ao trabalhador, o trabalhador deve estar junto, deve estar discutindo para poder se tomar das decisões. Eu não posso me omitir num momento desse, eu não posso ficar dizendo apenas que o trabalhador está sendo oprimido, que o trabalhador está sendo escravizado e não fazer nada para isso. Então, o que me motiva é essa necessidade que tem hoje de uma representação do trabalhador. Quando eu digo trabalhador, eu digo do pequeno agricultor, né? Ou seja, do pessoal da agricultura familiar, do trabalhador em termos do professor mesmo, do pessoal do funcionalismo público e até mesmo das empresas privadas. O trabalhador, na realidade, está se sentindo sem representação, porque a gente sabe que os sindicatos, eles estão para representar os trabalhadores, mas os sindicatos sozinhos, eles não conseguem fazer isso. O sindicato também precisa de um apoio político, que não seja uma manipulação política, porque o que a gente vê muito é a gente dizendo que apoia o sindicato tal, apoia a associação tal, mas eles não apoiam, eles, pelo contrário, procuram manipular, procuram impor vontades alheias na vontade das pessoas de uma forma, assim, bem... Manipulação mesmo, manipulando a vontade das pessoas. Quer dizer, finge que está apoiando, mas, na realidade, está utilizando aqueles movimentos para tirar proveito próprio. E a gente precisa de representação dos trabalhadores justamente para isso, para apoiar os sindicatos, apoiar as associações, apoiar toda a classe trabalhadora, no geral, que vem ser isso com projetos de lei, com projetos que venham, ou que venham revogar esses projetos de lei atual. Nós temos que lutar para isso. Agora, 12 horas e 15 minutos, estamos conversando com o João Rodrigues, ele que é candidato a deputado estadual pelo PSOL. O senhor falou aí muito na classe trabalhadora. Por que é que o senhor se declara um legítimo representante dessa classe? Muito bem. Legítimo representante, eu acho que todo mundo se declara. Agora, o meu diferencial é justamente por eu ser realmente um trabalhador. Um ex-trabalhador da agricultura familiar e um atual trabalhador da educação. E a gente está vendo toda essa classe ser desprezada. A educação, tem até gente dizendo aí que para ter mais emprego, precisa o trabalhador abrir mão de direitos. Se eu abrir mão de direitos, eu não tenho emprego. Se eu não tenho direito, o emprego não me serve nada. Eu digo um emprego que não vai atender às minhas necessidades, porque os direitos são justamente para quando você se sentir lesado em algum momento, você recorrer atrás daquele direito. E se não é direito, você vai recorrer àquele. Então, eu sou trabalhador. Eu sinto na pele o que cada trabalhador sente, o que o trabalhador da agricultura sente por falta de incentivo na agricultura familiar, por falta de investimento dos governos na agricultura familiar, de um financiamento. Eu já senti tudo isso. Eu estive até pouco tempo trabalhando na roça sem ter esse incentivo, sem ter um financiamento. E hoje, eu, como professor, eu sinto também na pele a perseguição política de muitos professores, de muitos trabalhadores da educação, que eu sei que isso acontece em todos os municípios da nossa região. Sou testemunha de onde eu moro, mas sei que nas outras cidades, aqui em Uricuri, eu já ouvi depoimento de perseguição política em profissionais. E o que a gente precisa? Fortalecer essa classe, apoiar os sindicatos, apoiar com subsídios jurídicos, em tudo que for preciso, para que o sindicato seja forte, para que o sindicato saiba reivindicar os direitos do trabalhador. Eu sou representante do trabalhador também, porque eu vejo direitos meus negados. Por exemplo, eu tenho 15 anos de concursado no município de Uricuri, de Ligubi. E eu já corri, já até praticamente chorei diante de uma secretária de educação pedindo um direito meu, que é a minha licença-prêmio, e até hoje não tirei um dia de licença-prêmio. Isso não pode existir no nosso país. Nós sabemos que direitos têm que ser preservados. Então, por esses desmandes que acontecem no nosso dia a dia, é que eu me sinto na obrigação de ser político, na obrigação de me candidatar, de colocar a minha cara para o tapa. Sei que tem muita gente num momento desse rindo da minha cara, tem gente dizendo que eu sou palhaço, mas tem outras pessoas que sabem que eu estou no caminho certo, que sabem que nós temos que lutar pelos nossos direitos e que estão me apoiando. E isso é o que me move. 12 horas, 18 minutos, estamos conversando com o João Rodrigues, candidato a deputado estadual pelo PSOL, ele que é o lá da cidade de Ipubi. O senhor é escritor, tem alguns livros já publicados. Que projetos o senhor tem voltados para a leitura e também para a cultura da nossa região, de todo o nosso estado, claro? Olha, tudo gira em torno, a gente sabe, de investimentos. O trabalhador, o escritor, principalmente, não ganha dinheiro. Nós sabemos que ninguém consegue viver de fazer poesia, de fazer romance, porque no Brasil nós não temos uma cultura assim de vender muito livro. E quando a gente vende, acaba sendo com um lucro tão pequeno que não dá. mas a gente faz isso muito mais pela cultura e pelo prazer de fazer, de escrever. Quando eu comecei, fiz o meu primeiro livro, foi até um livrinho sobre Ipubi, a história de Ipubi. Eu me lembro que eu fui pedir apoio à prefeitura para a secretária da Educação na época. E ela ficou de depois me responder, até hoje não me deu resposta nenhuma. Quer dizer, existem muitas formas da gente apoiar a cultura. Quer dizer, eu tenho hoje o meu nome como editor. Eu edito, eu mesmo escrevo os meus livros, eu edito, eu faço todo o trabalho e publico via o Clube de Autores, que é o site da internet onde tem a venda de livros. Hoje o meu livro é vendido também nas livrarias da Americana, Shoptime, Submarino, várias livrarias de cultura e várias outras livrarias online, Google Play. em todas essas plataformas tem o meu livro. Mas eu nunca tive apoio nenhum. O que seria o apoio que a gente precisaria aqui na nossa região? Em alguns municípios até tem, festivais de poesia, festival de cordel. O cordel é uma das literaturas mais utilizadas aqui na nossa região. podia-se fazer festivais nas escolas, podia-se fazer concurso de literatura e podia-se trazer eventos que os poetas, os escritores se apresentassem, mostrassem suas histórias. Esse é um projeto que eu sei que pode ser feito através de um deputado que pode apoiar e que pode levar isso para as escolas da região. através das escolas e também em praça pública. Eu acho que o evento de literatura, eu uma vez participei de um lá em clube, mas só foi uma vez. Foi do do Sesc, o movimento do Sesc que faz aquela literatura. E eu participei um dia lá na praça, foi na em praça pública. Tive esse prazer de participar. Mas aquilo é um evento muito distante um do outro e eu acho que tinha que ser mais frequente que as escolas tenham que abraçar isso. E isso cabe muito ao poder público local também. O que a gente pode fazer é dar um apoio, um suporte, criar um projeto para isso, mas que tem que ser aceito também pelo poder público municipal. Agora, 12 horas e 21 minutos. O senhor é o primeiro candidato a deputado estadual lá da cidade de Ipubi. Sendo eleito, o que a população de Ipubi pode esperar do seu mandato? Primeiro, candidato, acho que Ipubi se atrasou muito, já era para ter tido não só o candidato, mas um deputado em Ipubi. E o meu projeto é o seguinte, o que está acontecendo hoje em Ipubi, a gente vê claramente que está acontecendo coisas ruins em Ipubi por falta de representatividade, por falta de um deputado que fale por Ipubi. Ipubi, há mais de um ano teve um assalto a uma agência do Banco do Brasil, como todo mundo sabe, e até hoje essa agência continua fechada. Isso é um descaso. Se tivesse uma representatividade na Assembleia, até um deputado federal também que se comprometesse com a população de Ipubi, com certeza esse caso já teria sido resolvido. Mas, achando pouco ainda, o descaso do Banco do Brasil está fechado, nós tivemos também o fechamento da loteca. O pessoal de Ipubi está se deslocando para outras cidades para resolver probleminhas simples, para sacar um bolso da família e resolver outras coisas que são feitas nas lotecas que podiam ser feitas em Ipubi e o pessoal está se deslocando para outras cidades, gastando dinheiro com passagem, às vezes gasta quase todo o dinheiro que tira, e outros deixam para ir só de dois em dois meses para poder pagar a passagem com mais uma folga. E a gente sabe que isso é descaso, que isso precisa ser resolvido, mas só é resolvido com vontade política. E vontade política está faltando na maioria dos políticos que aí estão. Outra coisa que eu tive aqui em Uricuri a semana passada para resolver um problema que todos os fóruns do Brasil resolvem. Eu tentei tirar um atestado de antecedente criminal e não consegui pela internet, a gente tem que procurar a comarca mais próxima. E eu procurei o fórum de Ipubi e lá não consegui vir aqui. O cara, o rapaz do fórum aqui me atendeu maravilhosamente bem. Eu até parabenizo por ter esse funcionário que atento tão bem a população. E ficou abismado, porque eu não consegui tirar esse documento lá em Ipubi. Achou um absurdo o município de Ipubi não poder oferecer esse trabalho para o povo. E isso é o quê? Isso depende de uma política pública voltada mesmo para a população de Ipubi. O serviço público de Ipubi deixa muito a desejar. E é isso. Esse é um dos projetos meus, lutar para que esses projetos, para que Banco do Brasil volte a funcionar, para que Lotecão volte a funcionar, para que Foro funcione 100% como funciona nos outros lugares, para que a saúde volte, aliás, venha a funcionar, que parece que nunca funcionou aí em Ipubi. E, falando em saúde, é lutar também por Oricuri, porque Oricuri tem que ser o polo da região do Araribe. Oricuri não pode perder espaço. 12 horas, 25 minutos, então o senhor pode continuar aí com o seu pensamento. Então, por Oricuri, a gente sabe que é o lugar mais próximo da cidade, mais próximo de Ipubi. Então, eu não quero deixar Oricuri fora dos meus projetos. Meu projeto também é procurar fortalecer esses serviços em Oricuri, que vai ajudar muito a população de Ipubi, como antes a gente fazia, a gente vinha procurar os serviços que não encontrava em Ipubi, a gente procurava em Oricuri, tinha um bom atendimento na saúde, mas a gente vem perdendo isso, desde que a representação do Araripe passou a ficar centralizada em Araripina. Nós sabemos que Oricuri perdeu muito para Araripina e isso não é aceitável, porque Oricuri é o centro da região do Araripe. Eu quero lutar por Oricuri também, porque Oricuri é o ponto mais central da região do Araripe, é o ponto que mais acolhe as demais cidades de Ipubi, Bodocó, Trindade, Parnamirim e Santa Filomena. Todas as cidades da região vêm mais buscar apoio aqui em Oricuri. Então, Oricuri precisa ter esse apoio, precisa ser a cidade representante da região do Araripe, com todos os serviços funcionando e Ipubi também perdeu muito quando começou essa representação do Araripe, vindo de Araripina, porque eu me lembro que Ipubi tinha um projeto grande, o anseio da população de Ipubi para desenvolvimento do município de Ipubi era a PE 590 que liga Santa Rita à Serra Holândia. É ali, é a rota mesmo do progresso de Ipubi. Ipubi vai ter progresso quando finalizar a pavimentação dessa PE porque fica realmente Ipubi vai sair do isolamento. Ipubi tem essa pista de Trindade a Ipubi mas não tirou Ipubi do isolamento. Ipubi continua de certa forma isolado. E por que é que essa estrada foi construída? Porque na época que tinha o projeto da estrada de Santa Rita à Serra Holândia um determinado deputado de Araripina resolveu modificar e fazer desviar esse projeto para fazer aquela estrada de Ipubi à Trindade. Estrada que hoje todo mundo cobra uma reforma nela. A reforma nela vai ajudar muito mas o que realmente ajuda ao povo de Ipubi é a PE 590 a pavimentação a ligação de Ipubi à Santa Rita. Foi feito de Ipubi à Serra Holândia nós precisamos dessa agora de Ipubi à Santa Rita. É outra coisa que está na minha plataforma na minha agenda de trabalho vai ser isso. Vou lutar incessantemente também por essa pista que vai deixar Ipubi mais próximo de Oricuri que eu acho que são duas irmãs que não podem se afastar e por isso que eu quero também trabalhar aqui não só para Ipubi mas para Ipubi para toda a região do Arari quando nós vamos buscar recursos para Oricuri nós estamos apoiando toda a região do Arari eu vejo dessa forma que Oricuri ainda deve ser a representante da região do Arari 12 horas 28 minutos estamos conversando com João Rodrigues ele que é candidato a deputado estadual pelo PSOL o senhor falou aí em polícia de Araripina como o senhor vê e analisa essa invasão de candidatos aí de fora para chegar a receber os votos de publicação mais de 20 mil votos como o senhor analisa essa invasão aí de cansar de fora que chega leva os votos lá de Ipubi e como o senhor mesmo está frisando esquece a cidade isso é triste gente porque o povo de Ipubi eu espero que eu consiga despertar esse interesse de Ipubi lutar por Ipubi de Ipubi ver o que é melhor para Ipubi porque nós sabemos que quem arranja esses votos não é o candidato mesmo que vai lá e arranja os votos e tem compromisso com o povo mas determinado político que resolve representar um candidato apresentar ou representar um candidato lá na cidade mas nós sabemos que a velha prática de vender a boiada é o que prevalece ainda no município de Ipubi e eu quero que o povo pare de apoiar esse projeto de vender a boiada e comece a apoiar um projeto que seja verdadeiramente Ipubi Ipubi ter sua representatividade Ipubi lutar pelo melhor para Ipubi e não para um determinado grupo eu não estou aqui defendendo nem atacando grupo A ou grupo C é por isso que eu também não tenho muita ligação com nenhum dos grupos que chamam lá grupo de oposição e grupo de situação não estou ligado a nenhum justamente por isso porque essa prática política eu não eu não aprovo essa prática eu aprovo a prática do deputado do candidato ir buscar o voto o candidato ir pedir o voto ir fazer compromisso com o eleitor não fazer compromisso com uma pessoa ou com um grupo e com isso deixar a cidade abandonada deixar a população abandonada eu quero trabalhar eu quero trabalhar com as associações me reunindo com o povo me reunindo com os sindicatos falando olhando nos olhos do povo para poder saber o que o povo quer e o que o povo precisa e a partir daí elaborar meus projetos eu acho que é assim que tem que se trabalhar e não chegando com uma mala de dinheiro entregando para determinado representante e aquele representante garante o voto depois não tem moral para impedir nada aos deputados eu acho que os deputados não estão errados errada é a prática política deles mas quem está errado realmente é quem não tem é quem deu 5 mil votos quem deu 6 mil votos para um deputado e não pode cobrar nada dele porque recebeu pagamento 12 horas 31 minutos estamos conversando com o candidato a deputado estadual João Rodrigues lá na cidade de Pubi o senhor já fez uma conta matemática em quantos votos o senhor acredita que vai ser o representante de Pubi na Assembleia Legislativa de Pernambuco olha a gente não faz uma conta exata mas a gente tem uma perspectiva a gente tem uma média de que pode-se chegar com uma votação baixa se a proposta do partido se os planos do partido der certo os planos de ter um terceiro um terceiro deputado eleito aliás nós temos só um deputado eleito hoje mas nós temos um candidato muito forte lá na região metropolitana novato que vai com toda certeza ser eleito então nós estamos na briga pela terceira vaga nós não queremos só aumentar uma vaga mas nós queremos aumentar três vagas esse aumento dessas três vagas é o que é que vai se dar se eu chegar a ser segundo lugar eu estou praticamente garantido mas em terceiro lugar eu posso também ser eleito com uma quantidade de votos bem inferior a que todos os outros almejam veja bem eu posso com menos de dez mil votos ser eleito deputado neste ano eu acho que é muito difícil para as grandes coligações chegar lá com trinta mil votos trinta mil votos nas grandes coligações nós temos aí duas grandes coligações que se o candidato não tirar trinta mil votos ele pode perder as esperanças que ele não vai se eleger mas eu posso chegar lá até com menos de dez mil votos porque nós temos trinta candidatos lutando por essa para fazer a votação dessa terceira vaga então nós estamos muito otimistas com três vagas lá se Deus quiser esse ano vai fazer três vagas e uma dessas vagas vai ser de vão por filhos representando Ipubi e representando a região do Arari Ipubi e Ipubi que vai ser contemplado também com o meu mandato eu não vou trabalhar exclusivamente para Ipubi porque eu quero representar os trabalhadores e os trabalhadores não só de Ipubi mas de toda a região porque eu digo Ipubi nunca teve representante nenhum precisa de um representante mas os trabalhadores da região do Arari também nunca tiveram representantes a realidade é essa nós temos representantes de outras classes nós temos deputados aqui que quando vão para uma cidade eles vão e procuram o prefeito ou procuram o seu líder político mas não procuram a população então não são representantes dos trabalhadores pela primeira vez a região do Arari tem oportunidade de ter um trabalhador um professor um ex-trabalhador da agricultura familiar na representação na AVEP e é isso que nós vamos buscar e nós vamos ter se Deus quiser e o povo realmente compreender a nossa mensagem 12 horas 34 minutos eu conversei com João Rodrigues candidato a deputado estadual lá na cidade de Pubi pelo pessoal João muito obrigado aqui pela sua vinda até a nossa cidade de Oricuri desejamos uma boa sorte para você e está aberto aí para suas considerações finais eu só tenho a agradecer a todos vocês da Rádio Cultura quero dizer que me coloco à disposição todas as vezes que precisar de qualquer esclarecimento de qualquer bate-papo eu estarei aqui com vocês e mais uma vez obrigado ao amigo Sebastião da Guitarra amigo Fábio amigo Everton e os demais que fazem a Rádio Cultura essa rádio maravilhosa que está dando essa oportunidade de esclarecimento para a população isso é muito importante a política de hoje para frente ela tem que começar a ter esse rumo os meios de comunicação começar a servir como um veículo de informação de esclarecimento para a população porque nós temos umas mídias que são tendenciosas e só abre os microfones para a elite para pessoas para momentos pagos aqui é o contrário aqui é vocês que abrem o espaço para a gente esclarecer para a gente mostrar a nossa mensagem para a população e eu parabenizo por essa atitude e agradeço muito por essa oportunidade agradeço ao povo da região do Araripe que tiveram a paciência de estar nos ouvindo quero dizer que está começando a campanha que o meu nome está na rua a partir da semana que vem a gente vai ter aí o material impresso por enquanto a gente só tem a mídia na internet só temos a mídia da rádio o áudio mas em breve nós vamos ter todo o material e vamos trabalhar vamos chegar a cada pessoa se a gente não conseguir andar nos sítios mas a gente vai andar nas cidades a gente vai andar nas feiras livres a gente vai conversar com a população a gente vai fazer compromisso com a população ao contrário da maioria dos deputados tem feito até hoje muito obrigado 12 horas 37 minutos valeu caro valeu caro valeu caro valeu caro caro valeu caro caro caro